Olá, boa tarde para você que acompanha a NBR e a TV do Governo Federal. Eu estou no Palácio do Planalto, onde o presidente Jair Bolsonaro cumpre a agenda durante toda essa sexta-feira. Agenda que começou às 9h30 da manhã com um encontro com a deputada Bia Kicis, do PSL aqui do Distrito Federal. Às 10h da manhã, Jair Bolsonaro participou da cerimônia de apresentação de cartas credenciais. Essas cartas credenciais são o documento que oficializa a atuação de embaixadores estrangeiros aqui no Brasil. Hoje foram apresentados ao presidente seis novos embaixadores e ele recebeu cada um deles individualmente. Depois dessa cerimônia, que terminou por volta das 11h da manhã, o presidente Jair Bolsonaro falou com os jornalistas sobre a reforma da Previdência. Veja. O presidente, da forma como vinha sendo feita, não podia dar certo. O que nós estamos é buscando os parlamentares, apelando por espírito patriótico deles, que o Brasil é um país que, se continuar sem reformas, a tendência nossa realmente é chegar aí à beira do caos e não queremos isso. Então, essa é a política, essa é a forma que nós estamos nos aproximando do Parlamento brasileiro. Acredito que sim, não pode levar um ano para aprovar uma reforma, né? Nós aqui vamos fazer tudo para que ela não seja desidratada, mas respeitamos a autonomia do Parlamento se alguma mudança for feita. E agora, voltando à agenda do presidente Jair Bolsonaro, às duas da tarde, ele recebe Wagner, ele recebe Wagner Rosário, desculpa, ministro da Controladoria Geral da União, a CGU e outros representantes do órgão. Em seguida, às três e meia da tarde, ele participa da cerimônia alusiva ao Dia Internacional da Mulher. O último compromisso é, às cinco da tarde, um encontro com o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. E hoje, no Dia Internacional da Mulher, 8 de março, uma imagem bem simbólica chamou atenção aqui no Palácio do Planalto. Pela primeira vez na história, uma mulher hasteou a bandeira do Brasil, que fica aqui em frente ao Palácio. Esse ritual de hasteamento da bandeira é realizado todos os dias pelos dragões da independência, às oito e meia da manhã. A militar que hasteou a bandeira hoje é Karen Samia. Ela é do Rio de Janeiro, tem 29 anos de idade, está há cinco anos no serviço militar e há quatro anos aqui em Brasília. E ainda falando do Dia Internacional da Mulher, os ministros da Justiça e da Cidadania assinam hoje um acordo de cooperação técnica para a proteção de mulheres em situação de violência. No seu discurso, a ministra Damares Alves afirmou que a ação visa reduzir a violência contra a mulher, acabar com a impunidade, além de fortalecer toda a rede de proteção às vítimas. A ministra também anunciou uma campanha que pretende estimular a ajuda de profissionais da beleza no combate à violência contra a mulher. Vamos ver. No dia de hoje, estreitamos diálogo com uma área importantíssima, a que nos ajudará a virar essa chave da impunidade para quem agride mulheres, que é da segurança pública. Encontrar soluções para tornar efetiva a punição aos agressores e fornecer o devido abrigo à mulher vítima de violência por meio da Lei Maria da Penha. Requer o novo Pacto Federativo pelo fortalecimento da rede de proteção hoje existente em nosso país e que, como temos observado, ainda não conseguiu avançar na velocidade que desejamos. Nós vamos ver aonde a rede de proteção está errando. Se a gente fortalece a rede de proteção, nós vamos ter resultados. A mulher não apanha porque quer, mas nesse quadro nós temos sentimentos e famílias. Isso envolve treinamento, capacitação, trabalho de campo e creio que nisso o governo federal pode efetivamente contribuir. Não somente uma atuação do poder público não será suficiente. Precisamos envolver toda a sociedade. E para dar um primeiro passo nesse enganjamento da sociedade, hoje lançamos, aqui no Ministério, a campanha Salve uma Mulher. A ideia é enfrentar a violência contra o público feminino com ações que visem conscientizar para a responsabilidade de todos na promoção dos direitos, em especial os profissionais que lidam com as mulheres todos os dias, como os do campo da beleza. A campanha contará com profissionais da área da beleza que poderão orientar suas clientes considerando essa relação que muitas vezes é de confiança. Todos os casos de agressões devem ser denunciados. Por isso, estaremos unidos nesse objetivo de salvar a vida da mulher vítima. Já o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, lembrou que apenas 2,83% das tornozeleiras eletrônicas do país são utilizadas em caso de violência doméstica. Portanto, a ideia é aumentar o uso desse instrumento para a proteção dessas mulheres. O ministro também disse que outra medida do convênio será ampliar o uso do botão de pânico, que poderia evitar a morte de muitas mulheres. Veja. Apenas 2,83% desses dispositivos eletrônicos estão relacionados à utilização para a coibição de violência doméstica. E o que nos chamou a atenção é que houve uma queda de 2015 para 2017. Em 2015, os dados que nós tínhamos eram cerca de 4,21%. E já para esse ano de 2017, o último dado disponível, nós temos aqui 2,83%. Então, a ideia é, em conjunto com o Ministério da Mulher, avaliar essa política pública e buscar incentivar a utilização mais ampla desse instrumento de proteção da mulher em casos de violência doméstica. E, igualmente, também disseminar a utilização do chamado botão do pânico, que seria também um dispositivo eletrônico para a mulher poder utilizar para chamar, seja isso através de um aplicativo de celular ou seja de um dispositivo eletrônico, para que ela possa também ser avisada de eventual proximidade de um agressor à sua residência ou no local onde ela se encontre, e poder também comunicar rapidamente às forças de segurança para essa atuação. Então, esse convênio tem esse objetivo específico, além de outras medidas relacionadas aí a políticas públicas de prevenção à violência doméstica. Eu continuo por aqui e nós voltamos a qualquer momento com outras informações do Governo Federal aqui na NBR, a TV do Governo Federal e nas nossas redes sociais. Continue com a gente, não saia daí! Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto